Pessoal, quero agradecer a todos vocês que pressionaram o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Luiz Fux, por causa da ação do Auxílio Moradia. Para quem não se lembra, Luiz Fux há dois anos concedeu uma liminar garantindo Auxílio Moradia para dezenas de milhares de membros do Ministério Público e do Judiciário. Já tem salários de mais de 20 mil reais, isso quando seus salários respeitam o teto constitucional e não tem aberrações como 500 mil reais ou até 1 milhão e meio, que já foi o caso de um ex-desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF, marcou a data do julgamento da ação que pode acabar com Auxílio Moradia para juízes e promotores. É importantíssimo que a gente continue nessa campanha, porque todas as associações de juízes e do Ministério Público estão batendo muito forte em cada ministro do Supremo para que isso não acabe, para que eles continuem com essa mamata de bilhões de reais todos os anos saídos do nosso bolso. Isso não pode continuar, por isso, chamo a atenção de todos vocês para o julgamento que vai acontecer em março. O MBL vai fazer um ato em frente ao Supremo Tribunal Federal e precisa da ajuda de todos vocês.